O nosso case no Prêmio CEPIC de Inovação e Sustentabilidade é o BIM na Construtora. BIM é Building Information Modeling e nós temos um departamento BIM na empresa desde 2011 e neste período nós já realizamos 41 empreendimentos e nós fazemos a nossa modelagem in-house. O ciclo BIM na nossa empresa é dividido em sete fases. A primeira fase é de concorrência, a segunda é planejamento estratégico, depois nós temos análise de interferência, depois logística e equipamento, quantitativos, acompanhamento 4D, que é quando nós fazemos exatamente a parte de planejamento, depois nós temos a modelagem das instalações E por último, nós temos o BIM na obra, que é quando levamos todas as informações para o canteiro de obras. Quais foram os grandes ativos para a nossa empresa nesses últimos anos? Obras com muito mais qualidade, sem retrabalho e sustentáveis. Aderência em custos e prazo, transparência nas informações, equipe da SIN completamente comprometidas com os resultados E um cliente satisfeito e seguro com as informações que está recebendo Aderência em custos e prazo, transparência nas informações, equipe da SIN completamente comprometida com os resultados Aderência em custos e prazo, transparência nas informações, equipe da SIN completamente comprometida com os resultados